. 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 É? Olha a carinha do bicho Olha a obra toda lá Prepara com a dor Prepara com a dor Correu Correu Bebe água, varão Vem ver Ó, não sobe não Não passou ainda Só pode sair Aqui ele ali ó Olha Aqui aí ó Aqui embaixo o bicho Pra cá, vou virar aquele dele pra cá Vixe Maria Tá bom Vamos plantar aí Prepara o coador Tem que mergulhar o coador dentro da água Passar pro baixo dele Fazer assim com o coador ó Entrar na água o coador Tá bom Loco Olha lá, como é o bicho? Tá bravo aí Vai sair Vai subir Vai subir Vai subir Ai, garoto Basta 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 É briguento hein Rampa É o Hulk do rio Rapidão Põe a mão em cima do bicho aí Põe a mão aí os meninos Cê tá louco Olha a matrizona aí Que merece ficar vivo ó E vai voltar pra água Pera lá que a gente vai preparar o vídeo aqui Olha aí Ó Moçada Aqui é o Rio Paraná ó Pedrinho pesca Olha o tamanho da máquina Que vai pra vida Mostra o pescador aí ó Aí ó O peixe é da equipe ó Quem pisgou foi ele Deixa eu pôr ele devagarinho aqui Nossa Ele pegou ele que pegou eu Ai bichão Tá bravo ó Tá forte Tá forte ainda Tá forte Olha que coisa linda Tá filmando aí? Tô Vai lá seu Carlos Vamos deixar o peixe pros nossos filhos aí ó Nossos netos Vamos mudar a cabeça galera A matriz dessa aqui tem que ficar viva ó Vai Tá forte pode ir embora Vai Joga água bichão Valeu Vamos pro próximo Filmar ele Aí mais um chegando Opa vamos limpar essa câmera aqui Cheio d'água Já chegou Agora tem que... Deixa eu ajudar você Pera aí Chegando mais uma rodelinha aí ó Traz a linha aqui pra mim Segura aqui pra nós Vai filmando aí Vou mostrar o peixe O louco rapaz Dá três quilos e meio Ô louco Três quilos e meio? Não dá não Dá oito quilos Se der nada Dois quilos Que jeito que pega Vai lá Vamos deixar ele crescer? Vamos deixar ele crescer Vai lá cara ó Solta ele aí ó Vai com Deus bichinho Chama teu pai lá Teu irmão Quer dizer teu pai já veio né Chama teu irmão Teu irmão mais velho Teu irmão mais velho O pai é muito violento Pode soltar que ele vai Vai com Deus Ai com Deus Vamos pro próximo Aquele sofrimento agora ó Deixa chover lá fora né seu Carlos Deixa chover que nós tá escondidos Quem que é seu Carlos? Vamos ver cara do bicho Já veio de 200 metros Agora ficou brabinho? Brinca com ele aí Vamos ver É agora ele vê o barco ele briga Capricha aí ó É Não é pitão pequenininho igual o outro não Ficou brabinho Aí Traz a vara Basta recolhendo agora Aí Traz ele com a vara Tá chegando Não tá recolhendo nada seu Carlos Tá só patinando Você apertou demais eu acho hein Essa frição é braba Tem que ser um grauzinho só Aí Já chegou a chumbada já Já chegou a chumbada Já chegou a chumbada Não tem o que o senhor recolher mais Tem que erguer a vara agora Quer ajuda? Quer ajuda? Não não Pera aí Não dá pra coar ainda Tem que erguer ele Quer ajuda seu Carlos? Seu Carlos quer ajuda? Quer ajuda? Quer ajuda? Ae ergue o bicho Ae o Pacu aí meu amigo Show de bola Põe aqui ó Ae garoto É tu? Vai lá seu Carlos É Deixa ele crescer mano um pouquinho Pode sair desse lado mesmo? Pode sair mesmo? Estou sumando Ai cu Deus Não dá pra te comer Você pode ser um grau Um roubo Não dá pra te comer Não dá pra te comer Um roubo Um roubo Meu roubo Um roubo Então Sejam tu Um roubo E aí